Na primeira vez era domingo, dia 2 de setembro, meio-dia. Bateram a minha porta e era o oficial de justiça. Levaram geladeira, televisão, máquina de lavar roupa, micro-ondas, freezer. E a minha casa ficou vazia, vazia. Na segunda vez chovia, bateram a minha porta e era o oficial de justiça. Levaram toca-disco, penteadeira, relíquia do meu avô, mesa, 4 cadeiras e a minha casa vazia, vazia. Na terceira vez, eu já tinha morrido. Bateram a minha porta e era o oficial de justiça. Levaram livros, discos, eu era só um compositor e a minha casa cada vez mais vazia. Na quarta vez, eu tava quase esquecido. Bateram a minha porta e era o oficial de justiça. Debaixo da terra, eu não compreendi. Eu queria morrer e não consegui. Explique você essa parábola, essa melodia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti